E é inacreditável, viu? Mas bastou chover um pouco mais forte aqui em Ribeirão Preto pra comerciantes da Avenida Dom Pedro enfrentarem mais transtornos. A gente vai pra lá ao vivo então com a Gislene Lopes. Gislene, tá sendo notícia sempre aqui, né, ultimamente a Dom Pedro. E agora já problema causado pela chuva. Inacreditável mesmo, André. É porque a Avenida Dom Pedro foi recapiada junto com a implantação do corredor de ônibus que faz cerca de dois anos só. É novo, o asfalto é novo. E ontem bastou uma chuva rápida pra ter alagamento e um trecho da via ceder bem em frente à loja do Kleber. Kleber, é uma situação constante aqui pra vocês, toda vez que chove, boa tarde. Boa tarde, constante. É, constante. Começou a chover, já entope ali. Antigamente, assim, tupia, chovia. Agora não precisa nem tupir. A qualquer momento já entope e começa a vazar o esgoto na rua e nas calçadas. Aí tem imagens que eu mandei que o pessoal não consegue passar, a criança não consegue passar no meio do esgoto. E o perigo que os ônibus descem em velocidade alta aqui e a gente mesmo tem que botar cavalete pra eles não passarem em cima do bueiro. O asfalto chega a levantar um meio metro. Foi o que aconteceu ontem. Aquela mancha branca é sinal do vazamento de esgoto. Ah, é todo esgoto. Ali é todo esgoto. Vaza, esgoto mesmo, feio. Fica um mau cheiro aqui, absurdo. Às vezes já chegou a entrar na sua loja. Agora, ultimamente, começa a entrar pra dentro da loja. Tamanho o entupimento que ele entra pra dentro da loja. O da Herp vem de pronto. A gente liga no da Herp, eles vêm rapidinho, desentopem. Mas é enxugar gelo. Porque eles mesmo já pontuaram que a galeria tá entupida. E é muito fina a galeria pra o nosso esgoto. Eles teriam que ter aumentado a galeria antes da obra, né? Lembrando que é uma obra nova, né? Uma obra nova. Uma obra nova, muito nova. E que já tá gerando problema. Tá certo, Kleber. Muito obrigada pela entrevista. Aqui comigo tem outro comerciante, o André. André, vocês também estão enfrentando a situação da falta de vaga para clientes aqui na Avenida Dom Pedro, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, são inúmeros problemas, né? Esse do esgoto que realmente a gente não consegue ter o respaldo necessário pra isso, porque deveria ter sido feito já, porque é um negócio totalmente absurdo. A proibição do estacionamento, que a princípio havia sido combinado de não ser feito da forma como está sendo feito hoje, existiria o estacionamento liberado pro comércio das nove da manhã às quatro da tarde. E aí, de uma semana pra cá, mudou-se tudo. E a gente ficou aí nessa situação. E nós não temos respaldo nenhum. Nós não temos... Ninguém da prefeitura entra em contato com ninguém de nós. A gente não percebe ninguém da prefeitura fazendo um estudo real da situação. Porque o estudo técnico que foi feito, tudo bem, a gente entende que é necessário ter esse corredor de ônibus. Só que nem sempre o que é realizado no estudo técnico é a realidade da avenida. A realidade do comércio hoje é totalmente diferente. Nós precisamos ter... voltar a ter o espaço de estacionamento. Não adianta nas ruas laterais abrir os estacionamentos com a área azul, porque são áreas residenciais. Então, 70% dos locais aqui na região são guias rebaixadas com garagens, que são impossibilitadas de estacionar. E a gente fica nessa situação. André, essa semana foi a primeira semana. Prejuízo. O que vocês sentiram? Sentimos uma queda muito grande no fluxo de pessoas na avenida. Eu não sei se em função somente disso, a gente acredita que seja, porque o fluxo de pessoas realmente diminuiu imensamente. Eu, no meu comércio, eu tenho reclamações de clientes que vêm buscar um produto que, de repente, seria uma situação rápida, de cinco minutos a pessoa desce do carro, pega a mercadoria e vai embora, e a pessoa não tem onde parar. Eu perco venda porque eu já recebi reclamações nesse sentido. A pessoa fala, olha, eu quero comprar o seu produto, mas eu não tenho onde parar. Então, nós queremos exatamente isso. Nós queremos que haja um entendimento entre a prefeitura e nós, comerciantes, para que a gente ache uma solução mais viável para tudo, tanto para o corredor de ônibus, quanto para o nosso comércio. Simples. Tá certo, André. Muito obrigada pela entrevista. Em relação ao vazamento de esgoto que a gente mostrou, a Secretaria de Água e Esgoto informou que vai encaminhar uma equipe ao local. Eu volto com você, André. Gislene, de fato, a imagem fala por si, já dá para a gente ver que teve um problema aí nessa obra da Avenida Dom Pedro, que foi recém-inaugurada, né? E aí a gente começa a perceber o quanto isso precisa ficar claro, né? O quanto precisa mostrar quem errou, alguém errou. Aí o erro foi da construtora, esse erro foi da prefeitura, porque se precisar mexer aí e for por conta da construtora, ok. Agora, e se precisar mexer em tudo isso aí de novo e a conta sobrar para a prefeitura? Quem vai pagar é eu, você, todos nós moradores de Ribeirão Preto. Então, que fique claro e que a Câmara faça o seu papel, o Ministério Público, para apurar como vai ficar a situação agora da Dom Pedro. Recém-entregue, milhões e milhões de reais e já apresentando problemas aqui na cidade. Obrigado, viu, Gislene, pelas suas informações.